Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo de FIFA E no vídeo de hoje rapaziada eu vou mostrar pra vocês os jogadores, os melhores jogadores bons e baratos Eu tentei não passar da faixa dos 500 mil ali, mas tem vários jogadores, a grande maioria é bem abaixo dessa faixa Então eu espero que vocês gostem desse vídeo rapaziada, não se esqueça de deixar aquele like E gostaria de avisar vocês que agora no canal vocês podem se tornar membros Eu vou tentar ativar tudo certinho para que vocês tenham benefícios comigo, tá rapaziada? Então vou tentar montar, no próximo vídeo eu trago pra vocês tudo que cada tipo de membro tem Qual o benefício que vocês vão receber, tá? E lembrando, se você precisa... Nossa, passou uma moto aqui Se você precisa comprar coins ou vender coins, é só ir lá na SafeCoins Ou se você tem interesse, é só entrar no nosso grupo de trade rapaziada Então vamos começar aqui o vídeo que já teve muito assunto pra vocês Então começando com o Lacroix Nossa cara, por que que tem tanta gente passando na minha rua na hora que eu vou gravar, cara? Não sei se vocês estão ouvindo, velho O cara passa aquelas bikes motorizadas lá... Então rapaziada, Lacroix, uma carta com estatísticas fantásticas 91 de pace, 91 de defesa e 90 de física, uma carta fantástica O Kane é um dos melhores atacantes do jogo, mano Ele é muito parecido ali com o Lewandowski Esperei os caras da moto passar Agora sim com o Lewandowski, as duas cartas são muito parecidas Eu prefiro o Lewandowski por causa da estrela de drible Ele tem 4 de estrela de drible, isso daí já ajuda bastante Rapaziada, temos o Payet, que é aquele cara de graça, não custa coins nenhuma Você consegue pegar ali no passe de temporada É uma carta muito absurda A carta do Payet é uma das melhores do jogo aí, porque ele é muito bugado em game Ele tem 5 de drible, ele tem um passe bom, ele tem um body type diferente Ele tem o chute absurdo e o drible, como eu já falei pra vocês, é 5 de drible Então é muito, muito bom Agora eu vou trazer cards aqui que são um pouquinho mais caros Dois caras aqui que são um pouquinho acima do valor ali Principalmente o Saka com 94 de pace, rapaziada Como eu já disse pra vocês, se você está com dificuldade para ter coins no FIFA Vocês sabem que o canal é patrocinado pela Safe Coins Está cansado de entrar no Foodshapers e encontrar times como esse? O canal é patrocinado pela Safe Coins, que tem o melhor preço do Brasil e vende coins com segurança Entre em contato com eles e dê upgrade no seu time, o link está na descrição Então depois que vocês conseguiram suas coins para conseguir comprar jogadores como o Saka e o Son O Son tem 5 de perna ruim, rapaziada O 5 de perna ruim dele ajuda muito, porque ele é um cara com 4 de drible Creio que, na minha opinião, ele poderia ter 5 de drible e parecer bem caro, sim Só que infelizmente ele não é, mas olha essas estatísticas 93 de pace, 95 de chute, 89 de passe, 92 de drible é muito alto Ele é um pouco mais barato justamente por ser 4 de drible e ser um pouco mais carreta, digamos assim Então temos o Mukhtar, que é uma carta que é complicado de linkar, mas se você tiver um time alemão ali já ajuda bastante Mas cara, dá uma olhada na carta desse cara aqui, se eu não me engano ele é 5 de perna ruim também Ou 5 de drible, me corrija se eu estiver errado É 95 de pace, 94 de chute, 91 de passe, 93 de drible e 82 de físico É uma carta muito insana que você pode jogar ali de MEI ou de atacante Eu jogaria com ele ali de atacante É uma carta muito show, mas assim, tomem cuidado com questões dos links deles Assim como eu digo para o Romarinho e o Thaliska São cartas com 5 de drible, tem um chute da hora, principalmente o Thaliska O Romarinho corre demais, o Thaliska tem um passe bom, tem um físico absurdo Essa carta do Thaliska, na minha opinião, é até melhor do que a do Romarinho, né? Mas cara, é um pouco complicado de você linkar Se você tem um time com vários brasileiros igual eu tinha Eu tinha o Pelé, eu tinha o Jairzinho, eu tinha o Neymar Já ajuda bastante, né rapaziada? Agora, se você não tem um time de brasileiros, o bom é que os dois tem link Mas aí você iria precisar de outro cara dessa liga E não é tão fácil sim você ter um outro cara dessa liga com um desempenho tão grande A não ser o Cristiano Ronaldo Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Claro, se você tem... Pô Luiz, eu quero saber quais brasileiros eu posso usar com o Romarinho e o Thaliska Você pode usar aqui, ó, o Gabriel Martinelli, o João Pedro São cartas que você consegue encaixar num time Essas quatro cartas aqui, eu acho que você consegue encaixar num time todas juntas Todas juntas eu acho que você consegue encaixar Então é uma carta muito boa essa do João Pedro Com 93 de drible 96 de pace 90 de chute O passe e o físico não é tão bom assim Mas quem precisa de tanto passe para o seu atacante, né? O Gabriel Martinelli Ele já é aquele cara 4x4 Se fosse 5x4 teria muito melhor Mas, cara, vocês sabem que um ponto ali correndo E tendo a agilidade que ele tem, já é muito bom Você tem o passe bom O chute não é dos melhores Mas é uma carta muito, muito boa Do Gabriel Martinelli Temos também o Frimpong O Frimpong, ele tem ali seus 99 de pace Ele é muito bom Para você fazer, por exemplo, um time da Bundesliga Ou com alguns alemães Você pode fazer um alemão ali da Bundesliga Linkar com o Frimpong E usar o Mukhtar, por exemplo Pode ser algo bem interessante Continuando aqui a nossa lista Temos o Colomwane, tá? O Sclutterback Eu nunca sei escrever esse nome dele aí Toda vez que eu vou procurar ele Eu tenho que colocar a Zagueira ao irmão Porque eu nunca acho ele nessa lista aqui do Futibim É uma carta muito boa Eu acho que o Sclutterback Ele poderia ter um pouco mais de pace O Colomwane, ele é muito bom Na minha opinião, eu acho que ele tem Eu não lembro se ele tem 5 de drible agora Mas, cara, é uma carta muito boa É fácil de linkar É francês Compensa muito vocês testarem O Sané, estatisticamente, é muito bom Mas ele tem ali seus problemas com a perna ruim e tal Não é uma das melhores cartas do jogo Mas é um cara que eu usaria na esquerda Para chutar de trivela Você pode chutar cruzado com ele Que ele vai ir muito bem Ele corre muito O Klaus com esse pace absurdo dele Joga demais Tem um passe bom Um drible bom Uma carta fantástica do Klaus Temos o Alexbal de 96 de pace Não preciso nem falar muito mais do que isso Dribble, passe, defesa É um que um lateral precisa O Fofaná Ele é aquele volantão Olha que carta absurda do Fofaná Se ele fosse francês Ele iria ser mais caro Mas, mesmo assim, tem outras cartas Desse mesmo time dele ali Que você consegue linkar E são cartas boas O Nuno Mendes É muito parecido ali com o Klaus E o Alexbaldi Tá? É uma carta muito absurda Que corre pra caramba O Rubem Dias É um dos melhores zagueiros do jogo Na minha opinião Por causa da sua defesa E do seu físico O seu pace Só você colocar ali Um catalisador Que você vai aumentar O seu passe O seu pace Já que é defesa E o físico Não tem o que aumentar Seria absurdo Essa carta dele Queria muito usar O Salibá também É muito bom Ele tem um pouco menos De defesa Do que o Rubem Dias Mas é uma carta Que corre a mesma coisa E é insana Tá? Temos aqui os laterais Novamente Aqui temos o Robertson Que é uma carta muito boa Um cara que passa muito bem Prefiro o Baldi O Klaus E o Nuno Mendes Mas é uma carta interessante O Merino Que é um meio campo Muito barato E com uma defesa absurda Com um drible Com um passe Extremamente completo Mas usaria ele Como um segundo volante E temos um Não sei falar o nome dele Akpon Não sei falar o nome dele Pô 94 de pace 95 de chute 93 de drible E 95 de físico É uma carta fantástica Tá rapaziada Então desculpas aí Pelos serrinhos Digamos assim Na hora de gravar Porque tá Essas botas no começo do vídeo Atrapalharam bastante aqui Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo rapaziada Logo logo Eu trago muitas novidades Que eu falei pra vocês No vídeo de hoje Então é isso rapaziada Muito obrigado pelo apoio Deixa aquele like Se inscreva no canal É nóis E até o próximo vídeo